Essa arma foi muito esperada aqui nos Estados Unidos, com certeza também vai ser bem aguardada no Brasil, até porque provavelmente vai em Trio 8 para o Brasil. Aqui no mercado americano ela não teria saída no trânsito. A impressão, ela é um pouco cavalo assim, comparado com uma Glock, mas eu acho que tipo assim, falta o quê? Um pouquinho mais pesado, para ela ficar mais balanceada, mas em questão de tiro rápido, sou muito mais ela do que a Glock, tá? Pelo menos essa é a minha impressão. Se comparar da Glock 17, tá. E as duas tem o mesmo. Elas são competidoras, elas competem em preço, em todos os aspectos. Eu curti. Pessoal, um detalhe importante para quem comprar Ashland. Vou pegar aqui o magazine vazio. O base plate de alguns deles está vindo virado para baixo. Este é o formato certo. Se tiver virado para baixo e você bater, ela solta tudo. Eles encontraram vários desses magazines que foram fabricar de forma errada e lançaram um aviso para o pessoal olhar o base plate se está certo. Tá bom? Tá bom? Springfield Armory Echelon Olha, a Echelon Ela vem cada dia mais nos prendendo Não só pelo gatilho Pra quem gosta de disparar rápido Eu gosto, ele gosta É uma arma precisa Quando você dispara rápido Tipo, a Glock Sem mexer numa Glock Do jeito que ela sai da caixa Seu grupo, se você é muito bom Vai estar em torno disso aqui Quando você pega uma Glock Troca a mola Coloca, faz umas Leves Reajustes, ajustes nela Seu grupo vai diminuindo E eventualmente Fica Um pulso É, porque o gatilho da Echelon É um pouco mais leve Do que da Glock Normalmente A Glock vem com 6,5, 5,5 A Echelon Ela torna uns 4,5 4,5 O reset dela é muito rápido O gatilho é reto É, a mola É, a mola Vou ser sincero Se trogasse a mola A percussora dela Ia melhorar muito ela Eu acho que Disparou bem Tá muito bem É uma arma que eu dou Assim, 9 É, mas Porque ela não é Glock Se fosse Glock Eu ia ser 10 Mas Agora Sem brincadeira É uma arma Fenomenal Que Eu indico 100% Valor bom É comparável Com o valor De uma Glock 17 Só que Você tem Mil vantagens Em cima É Já de cara Já vem com Carregador estendido É Já vem com Várias coisas Que Você tem que Gastar um dinheiro Na Glock Pra poder ter Né Então ela já vem Mais completinha Então pra quem Tá no budget aí Não quer gastar tanto E o trabalho Que fizeram No slide dela É bem interessante As ranhuras São excelentes O grip Com Né Uma lixa De qualidade Mano Você Pega ela E você sente A arma Você dispara rápido Ela não pula Da sua mão Igual a A 17 Ou a 19 Entendeu Porque Querendo ou não A 17 A 19 As piramidezinhas Não são umas pirâmides Pontuagudas Né Então ela Ela meio que Escorrega Ainda deixa escorregar Um pouco Ah Você não precisa Nem de reajustar Né Nem Você nem ajusta a mão Você segurou ali Vai Então Uma arma Muito boa Eu dou 10 Para Salidade É uma arma boa Falta Coisinha Outra Eu diria O problema Para o carregador O carregador Vocês já vão ver No vídeo O problema Que aconteceu Na montagem Dele Então é só Prestar bastante Atenção Mas é um Equipamento Que vem fazendo Um sucesso Extraordinário Aqui Competindo Frente a frente Bloco 17 Similares Exato Só não colocaram Ainda na rua Para Trabalho Tem experiência Com relação Mas eu acho Que em breve Talvez não vão Por causa do gatilho Ser tão leve Aqui As forças policiais Elas gostam De ter Um gatilho Mais pesado Para evitar Acidentes Mas Acho que Com prática Se a gente Praticar Não tem acidente Então É isso aí